O motociclista derrubado, o motociclista ainda é humilhado, enquanto motoristas apenas assistem ao assalto em plena rodovia. Vamos ver a cena desde o começo. A câmera está instalada no capacete do motociclista. Repare naquela moto, logo ali na frente. A lente da câmera dá a impressão que está muito distante, mas está mais perto do que parece. São ladrões que vão reduzindo a velocidade. O motoqueiro percebe que vai ser assaltado e para no meio da rodovia. Os assaltantes vêm na contramão mesmo e com a arma apontada para o rapaz, enquanto os carros vão passando. Os motoristas não têm o que fazer e apenas observam o ataque criminoso. O bandido chega a apontar a arma para os carros que seguem por ali. Veja de novo. O motoqueiro deita a moto de alta cilindrada no asfalto e olha para os lados, pensando em correr. Mas é ameaçado e obrigado a voltar e levantar a moto para o assaltante armado. Ali atrás dá para ver outros motoqueiros que param, mas mantém a distância para não ser assaltados também. Os bandidos dão a ordem e a vítima corre, deixando a moto nas mãos dos criminosos. O registro foi feito na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A moto foi encontrada porque o alarme impediu que a dupla seguisse adiante. A imagem já está nas mãos da polícia, mas até agora os bandidos não foram identificados.